Olá, TV Câmara apresenta para vocês hoje mais um programa na sua programação. É o Câmara na Rua, um programa que vai levar você para dentro dos locais que são relevantes na cidade de Taubaté. São relevantes para a cidade e são relevantes para todos os cidadãos e cidadãs da cidade de Taubaté. E hoje nós estamos no Centro de Gestão Integrado, o antigo COI, que faz o monitoramento em 120 escolas e tem mais 305 câmeras espalhadas pela cidade de Taubaté. Temos o prazer de conversar com o inspetor-chefe por essa unidade, que é o inspetor Carlos Eduardo. Muito obrigado por nos receber aqui, inspetor. A gente que agradece a presença de vocês e é um trabalho interessante porque a população possa enxergar e entender a dinâmica. E saber que esse trabalho aqui é feito com dedicação e acreditar que realmente, 24 horas, a segurança está sendo realizada dentro do nosso município. E agora nós vamos mostrar como é que funciona. Vem com a gente. Nós estamos aqui na frente desses 15 monitores e eu quero perguntar para o inspetor o que está sendo monitorado nesse momento, aqui nesse imenso painel. Nós temos 120 câmeras em frente às escolas que a gente faz esse trabalho, que é o quê? Ela tem um trabalho em automático, então a gente consegue acompanhar essas 120 unidades dentro da parte urbana e até mesmo na parte rural. Acompanhando a entrada, saída dos alunos, a movimentação que acontece ali durante o expediente de trabalho deles, até mesmo uma necessidade. Se houver um acionamento, a gente já consegue fazer o primeiro contato e o visual pela essa câmera que fica em frente a essas escolas. Esse monitoramento das escolas é muito interessante, né, inspetor? Por exemplo, são 120 câmeras em 120 unidades? Sim. Hoje todas as unidades escolares do município a gente consegue atender com essa dinâmica. Antes de iniciar essa entrevista, você me disse que já teve uma ocorrência no dia de hoje séria. Sim. Conta para a gente aqui, já fazendo uma atualização disso. É, hoje a gente tem um trabalho em conjunto aí, que entra a guarda, a polícia militar, a mobilidade, então chegou para a gente uma demanda de um possível sequestro e um ferimento de uma aluna em uma das nossas unidades, agora no início dessa manhã. Então a gente está com um trabalho aí, utilizando essa sistemática nossa, toda a inteligência que tem desse programa que a gente trabalha hoje dentro do CGE, para a gente poder conseguir encontrar esse veículo, esse indivíduo que gerou todo esse transtorno nessa parte da manhã para a entrada dos alunos aí em nossa rede municipal. Ocorreu isso numa escola, né? Mas existe um cinturão de câmeras na cidade de Taubaté. São as câmeras forenses, por exemplo, que você, através da placa, você consegue identificar se é um carro roubado ou se é alguém que é procurado. Existe essa estrutura também, né, Espotor? Hoje, essa, como a gente fala aqui, a Nasli Forense, são algumas câmeras que ela consegue fazer um ponto diferente. Na Forense, por exemplo, a gente tendo a característica do veículo, se ele tiver alguma cor, mancha, a gente consegue colocar isso dentro desse programa e ele vai trazer para a gente, para que a gente consiga, dentro aí de N movimentos de veículos no dia de hoje, a gente consiga encontrar esse do que a gente precisa. E esse carro ainda não foi encontrado? Ainda não. A gente está em análise para poder encontrar e tomar a solução mais rápida possível. O que nós temos também, tem a nossa parte da muralha, que são as câmeras com leitores de OCR. Então, todo o veículo, nas entradas e saídas do nosso município, essas câmeras, elas são captadas, elas são armazenadas. Aí, dentro dessa sistemática, a gente tendo o emplacamento do veículo, a gente consegue lançar dentro do posto de sistema, para quê? Ele vai nos gerar um alerta que esse veículo, ó, teve uma passagem em ponto X. Aí a gente consegue fazer o mapeamento do trabalho em conjunto com a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar, para a gente poder tomar as ações necessárias. Nós também temos aí, dentro da outra sala nossa, que é a nossa parte do centro de comando, que é onde recebe todas as demandas. A Defesa Civil trabalha em conjunto conosco também. Então, toda atribuição que é voltada para a Defesa Civil, nós temos um atendente, e isso, ela recebe essas notificações e ela encaminha para atendimento da própria Defesa Civil, para fazer o atendimento, que é a mesma coisa que a gente trabalha hoje. No caso da Guarda Civil Municipal, a gente, além de receber as demandas via 153, diretamente da nossa administração, nós temos também, em conjunto com a APM, o seu APM. Então, tudo que cai 190 e é relacionado a público municipal, eles direcionam para nós, através do nosso sistema, e a gente encaminha para as equipes de rua fazer esses atendimentos. Essas informações, então, é passada pela Polícia Militar para vocês, e aí sim vocês fazem o monitoramento para ver se acha tal veículo. Exatamente. Quais são as principais ocorrências aqui nesse caso? O trânsito do Tabaté é caótico, ou seja, o que vocês monitoram? O que é a atribuição aqui do centro? Então, dentro do centro de gestão integrada, a gente tem a nossa equipe com a parte da mobilidade, que é o quê? Tudo que cai para nós, guia rebaixada, veículo que não é para estar naquele local, ou acidente de trânsito mesmo, é tudo que a gente recebe de informação até mesmo, através que alguma câmera capta esse momento, eles já tomam todas as ações, que é o quê? Balizar o local, sinalizar, acionar os órgãos responsáveis, então entra também um trabalho, é a mesma situação em conjunto, envolvendo a guarda para poder fazer a segurança, ou até mesmo a Polícia Militar nesse apoio, e a mobilidade fazendo essa sinalização para que transcorra dentro da normalidade a necessidade daquele momento. Inspetor, infração também é captada e passada para a mobilidade? Fila dupla, alta velocidade, ultrapassar em sinal vermelho, isso tudo está aqui sendo muito bem vigiado, é isso? O intuito hoje do centro de gestão integrada é aquilo, a gente não tem efetivo humano para a gente cobrir toda a nossa cidade, isso infelizmente é inviável. Então a gente aproveita da tecnologia para quê? Ela nos auxilia para quem está atrás da máquina tomar as ações. Então se houve uma infração de trânsito, uma irregularidade, uma infração até mesmo civil, a gente toma as ações através dessas imagens, encaminhando uma equipe para atendimento. Você falou que são 120 câmeras nas escolas, nas unidades escolares. Fora 120, mas quantas câmeras existem? Por exemplo, eu estou vendo a praça do Impaminonda sendo monitorada, outras praças, aqui tem um mapa da cidade de Itaubaté. Quantas câmeras mais compõem a cidade de Itaubaté? Fecha esse cinturão. Na somatória total, contando com essas 120 câmeras, nós temos um total de 305 câmeras que atendem dentro do nosso município, que são essas câmeras aí que os senhores estão vendo, que é praça, logradouro, cruzamento de algumas vias nós temos. Então, dentro dessa análise que foi feita, foram colocadas essas câmeras com pontos estratégicos para a gente poder atender todo o nosso município. É suficiente? Não, a gente precisa de mais investimento. Tem ideia em mente, um número que seria ideal para cobrir toda a cidade? Isso está sendo feito uma análise. Porque assim, falar em números é complicado, porque o município é grande, então é feito um estudo dentro da possibilidade do município, tendo verba, a gente conseguir ampliar mais esse atendimento, para a gente consiga atender todo o nosso município, para a gente consiga trazer mais segurança para a população. Eu estou vendo aqui um giro da câmera. E eu queria que mostrasse aqui, porque daqui você consegue movimentar a câmera ou não? Consegue movimentar daqui para ter um ângulo mais, que você consiga pegar alguma anormalidade que você está vendo? Sim. Essas câmeras que elas estão em frente às escolas, os logradouros, praças, é uma câmera speed dome, ela trabalha com 360 graus. Como a gente não consegue acompanhar 303 câmeras ao mesmo tempo, ela é configurada com um preset. Então a gente determina pontos específicos que precisam ser mapeados e isso ela faz um trabalho automático. Então essa movimentação que os senhores estão vendo é a câmera trabalhando automaticamente conforme a programação que o operador que está aqui, ele executou. Então o que ela está mapeando é o que a gente precisa de informação para que a gente consiga mapear um próprio público ou até mesmo uma via. Essas imagens, elas são fornecidas em que situação? Para o munícipe ou para alguém que tem interesse? É possível você adquirir essas imagens? As imagens, como a gente tem que se tratar também da Lei Geral de Proteção de Dados, então assim, a gente não pode fornecer de qualquer forma. Então existe um decreto que ele formaliza essa situação. Ela só é fornecida mediante alguma situação que foi gerado um boletim de ocorrência ou uma necessidade entre a parte de investigação com a parte judiciária e com a polícia civil. Então essas imagens, elas saem aqui, elas saem em gravação em formato nativo, que é do próprio sistema. Ela sai com a descrição, conforme já está ali, centro de gestão integrado de Taubaté. Então aqui, o acesso para essas imagens é somente interno, não existe acesso externo para público, somente situações em pontos estratégicos e são as delegacias que eles também têm acesso ao que a gente hoje, para quê? Para trabalho investigativo. Então assim, para ter acesso às imagens somente é mediante boletim de ocorrência, é dentro de uma necessidade. Fora isso, não consegue ter acesso. Para a PM, é quase que online, é quase que no mesmo momento até para informar do delito. Curiosidade, qual é a infração mais corriqueira, mais comum, por exemplo, na cidade de Taubaté, no trânsito? Parada em local proibido, sinalização, avanço, excesso de velocidade acontece bastante disso. Então assim, os radares estão linkados e a pessoa é notificada, mas a gente tem o pessoal da mobilidade que assim, que eles acompanham isso aí, tem um telefone do 156 que qualquer necessidade da população eles fazem um contato e também temos aí os agentes de campo que dentro do trabalho as autuações que eles vão realizando. E na segurança propriamente dita? A segurança, ela está sendo realizada, então assim, o cidadão consegue andar tranquilamente dentro do município. São algumas coisas pontuais que assim, a gente já está fazendo uma varredura para conseguir chegar nesses miliantes que infelizmente nós temos a situação hoje de furto e de fiação. Alguns próprios e até mesmo comércio que tem realizado aí. Então a gente está fazendo um processo de investigação aí juntamente com os órgãos envolvidos para que a gente consiga sanar esse problema. Inclusive você estava me dizendo que nessa escola teve um furto de fiação, não é? Exato. Onde é essa escola mesmo? É a escola Emílio Simonetti. Emílio Simonetti. Ali do Bosque da Saúde. Infelizmente, a gente está com semana passada duas situações que aconteceram, um furto na mesma semana. Foi realizada duas operações dentro da região do Bosque da Saúde, Terra Nova, Três Marias, Alto São Pedro, para fazer, para coagir essas situações. Hoje o momento a gente tem muito morador de rua, então assim, isso acaba agravando algumas situações que para ele poder se alimentar ou ter alguma ação, ele acaba, nem todos, mas um ou outro praticando algum ato ilícito. Mas a gente tem feito um trabalho com operações da guarda para fazer o patrulhamento operacional nessas regiões para a gente poder coibir esse tipo de delito. E aí existe o contato CGI, efetivo da guarda, na rua. Exatamente, isso. E aí vocês estão em contato direto e qualquer anormalidade que apareça é comunicado ao GCM que está na rua. Exatamente. Assim como acontece também com a Polícia Militar. Exatamente. E com os agentes. Então, cuidado que você está sendo vigiado. É um big brother aqui mesmo, né? É. O Centro de Gestão Integrada hoje são os olhos do município. Tudo que entra ou sai, a gente consegue saber o que está acontecendo para que a gente possa realmente 24 horas trazer a segurança para a população. Espetor, essas câmeras que estão instaladas nas entradas de Taubaté e na saída, ela, de certa forma, inibiu a vinda para cá de pessoas que cometeram determinados crimes e que vinham aqui para a cidade de Taubaté. É possível monitorar e inibiu, de certa forma, isso? Sim, é possível a gente monitorar, porque como a gente já foi passado, essas câmeras, elas fazem a leitura dos emplacamentos, tudo que entra e sai. Então, se qualquer ato ilícito for gerado dentro do município, a gente tendo essas informações, o que acontece? A gente precisa ter essas informações o mais rápido para que a gente consiga plotar isso dentro do sistema e a gente conseguir mapear. Então, por exemplo, se houve um furto de veículo dentro do município, a gente já conseguir saber a localização, tendo emplacamento as informações, a gente consegue lançar dentro do sistema e, através do sistema de radares, ele vai gerar um alerta para a gente. Aí a gente consegue saber a movimentação. Se, porventura, esse veículo vier a sair do município, a gente trabalha em conjunto com os municípios ao redor. Pinda, Caçapava, São José dos Campos, que a gente começa a fazer o quê? A conversa entre... Nós temos os grupos aí do WhatsApp e estamos aí dentro em breve, vamos compartilhar essas informações dentro do município para que qualquer situação de veículo furto ou roubo, a gente consiga ter êxito na localização e também prender o indivíduo que está realizando essa situação. Essa informação para você, que frequenta a noite, e para os comerciantes também. A gente está vendo muita ocorrência na Avenida Itália, que é conhecida como a Avenida Boêmia. É um local boêmia na cidade de Taubaté. Existe esse monitoramento lá, né? Como é que está a situação lá nos dias de hoje? Hoje nós temos uma câmera que fica ali dentro da Avenida Itália, nessa situação, e a gente consegue mapear. Há algumas situações, assim, que daí referente à investigação, a gente não pode estar passando, mas dentro da Avenida Itália a gente está tomando todas as ações para que os comerciais, a família que vai ali aproveitar, ela possa gozar dessa tranquilidade e segurança com esse mapeamento que a gente está fazendo lá nas 24 horas com essa câmera, esse pedidome que está lá alocado. Agora, isso me puxa uma outra observação. Existe uma lei na cidade de Taubaté que você tem que fechar as adegas num determinado horário. Sim. A gente tem um trabalho em conjunto com a fiscalização de postura. Então, são realizadas operações e é onde a Guarda Civil, juntamente com a Polícia Militar, faz esse acompanhamento do fiscal. Então, o fiscal, ele vai no local. Se ele constatar qualquer irregularidade ou não está cumprindo com o que tange a lei, aí ele vai autuar. E se houver uma necessidade que, desacatando, ou haja necessidade numa situação mais, assim, rigorosa, aí entra a situação da nossa Guarda Civil em conjunto com a Polícia. Se for necessário, vai conduzir a delegacia para que haja as ações judiciárias necessárias. Inspetor, muito obrigado pelo seu tempo. As posições sempre. Nós tiramos ele do meio do trabalho, porque nós estamos no meio do expediente aqui do Centro de Gestão Integrada. Ou seja, 24 horas, Taubaté, isso quer dizer alguma coisa? São informações que daí a gente não pode passar, que são sigilosos. Não consegui tirar tudo do Inspetor Carlos Eduardo. Muito obrigado. De nada, as posições sempre. Então, esse foi o primeiro Câmara na Rua. E nós conversamos aqui com o Inspetor-Chefe do Centro de Gestão Integrada, o antigo COI, dizendo para a gente como é que é feito o monitoramento de segurança, de mobilidade e das escolas, o que é muito importante, na cidade de Taubaté. São lugares que nós vamos visitar para você saber o funcionamento no dia a dia da cidade e no seu dia a dia. O Câmara na Rua fica por aqui hoje, mas nós voltamos em outro lugar e uma outra oportunidade. Até!